Música 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 Vamos! Não, não está entretency! Vamos lá e eu're trapo os pantalones Não está entretency! Não está entretency! Está entretences! Está entretences! Está entretences! Estão entretences! Tudo bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Peste o anjo! Atrapa a terra na cabeça! Continua lá! Peste o anjo! Atrapa a terra na cabeça! Peste o anjo! Peste o anjo! Derriere a cabeça! Derriere a cabeça! F$%&! Peiote! Mais queira-fe de alguém! Veja-feu de faible! Tô porco! Tô porco! Tô porco! Re Barker! Tô porco! Tô porco! Tô porco! Tô porco! Tô porco! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não.